Música Muito prazer em revê-la, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores e declaro o seu nome Mesmo meus dedos me traem e diz que o seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje, só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei, não devia dizer, disse perdoar Bem que eu queria encontrá-la e sorriu numa boa Mas convenhamos a vida nos faz tão pequenos Nos preparamos pra muito e choramos por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele maldito momento até hoje, só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu É isso aí, paixão Viaja porque preciso Voltei porque te amo Deixa cair Só existe um caminho pra nós dois Não adianta nem tentar variações Já bebeu da mesma água que vivi Batizou com seu amor o meu coração Não adianta lamentar o que passou É por isso que eu peço, não se vá Fui parceiro dos momentos mais felizes Se agora o nosso amor está em crise Fique aqui, pois haveremos que enfrentar São as crises de amor Nem por isso te amo menos Nem por isso, nem por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a bela estrada Mesmo que haja crises de amor Nunca vou me separar de você Conhecemos mil segredos um do outro Muitas vezes nós amamos confiante Conheci você no auge do amor E você me conheceu no mesmo instante Já é tarde pra jogarmos tudo fora Tanto tempo alimentando as ilusões Você sabe as reações dos meus sentidos E eu já sei como você tem reagido Tudo isso favorece as emoções São as crises de amor Nem por isso te amo menos Nem por isso, nem por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a bela estrada Se eu não puder te esquecer Se eu não puder te esquecer Mando dizer Mando dizer Numa flor Mando uma estrela Visar Que o velho amor Meu coração Se eu não puder te esquecer Se eu não puder te esquecer Se eu não puder te esquecer Meu coração vai ouvir Esquecer difícil demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Música Se eu não puder Esquecer Mando dizer Numa flor Mando uma estrela Pisar Que o velho amor Acordou Se não puder Me esquecer Basta dizer Por aí Quando você Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer Esquecer difícil demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer Esquecer você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Filho Música 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 Enganar Música Entre nós Tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar Marinha do velho Marinha do velho Que muita gente chama de traição Música Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim esquecer Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Amor 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 Eu só quero que você permaneça, minha amiga como sempre foi Se erramos, por favor esqueça, se errei, por favor me perdoe E que culpa tenho eu por me entregar inteiramente? E que culpa tem você se me entregou tão de repente? Não se acanhe e esqueça o que houve sem rancor Amizade acabou nos levando ao amor Esse caso somente acontece a quem se quer bem Assim eu venço, convivência vai se transformando em amor tão imenso Isso pode ir além Como nós, que por sermos amigos, amamos também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo um amor verdadeiro Não é minha e nem posso ser seu E por isso vou ficar sendo somente seu amigo Esquecer do nosso caso pra viver de um modo antigo Dois amantes que por necessidade silenciaram Dois amigos que de tanta amizade se amaram Esse caso somente acontece a quem se quer bem Assim eu penso, convivência vai se transformando em amor tão imenso Como nós, que por sermos amigos, amamos também Como nós, que por sermos amigos, amamos também Voltei pra te falar O que ficou no ar Daquilo que engoli Na hora me hesitei Pior me emocionei E só te obedeci Saí Fui Fui pai, amor, amigo Fui corte, amparo e abrigo Não vai mais ser assim Entenda se quiser Enquitar o que vier Mas hoje eu vou chorar por mim Te amo Te amo mais Adeus 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 Mas eu te amo E vou te amar pra sempre Pra sempre um dia Te amo Te amo Adeus 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 Mas eu te amo Vou te amar pra sempre Pra sempre um dia a mais Risquei seu telefone, troquei seu sobrenome Alguém no seu lugar Mas hoje descobri que vou lembrar de ti A cada vez que eu respirar Te amo, mas adeus Adeus, mas eu te amo E vou te amar pra sempre Pra sempre um dia a mais Te amo, mas adeus Adeus, mas eu te amo E vou te amar pra sempre Por que essa lágrima corre tão fria Se o inverno já foi Por que essa noite os meninos da rua não vejo brincar Não sei por que Que a alegria dos amigos de sempre não me diverte mais E eu me disse assim Estando em dois olhos Aos poucos esquece O amor que não morre no meu coração Mas há quem eu mande Levar-te uma rosa Levar-te uma rosa Eu já sei Eu já sei Por que sempre esse amar O sorriso que existe em teu olhar Quando não está Quando não estás Quando não estás Levar-te uma rosa Levar-te uma rosa Perguntas estou me esquecendo de ti Tão longe dos olhos Tão perto de mim Não há um caminho Não há um caminho Que não leve a ti Distante dos olhos Aos poucos esquece O amor que não morre no meu coração Mas há quem eu mande Levar-te uma rosa Levar-te uma rosa Perguntas estou me esquecendo de ti Tão longe dos olhos Tão perto de mim Não há um caminho Que não leve a ti Que não leve a ti Você era pobre E fiz tudo o que pude Comprei todas as coisas Por amar você Mas não é esse o problema Mais triste Se nada deu certo É melhor esquecer Eu admirei seu gesto bonito Amando outro homem Você me contou São coisas da vida A data marcada As coisas contadas Porém me deixou A causa do branco Que hoje derramo É o fim da história Que não soportei Vestida de branco Casando com outro No mesmo vestido Que um dia eu comprei Que um dia eu comprei A igreja repleta A igreja repleta De gente contente A causa do branco A causa do branco Que hoje derramo É o fim da história Que não soportei Vestida de branco Casando com outro No mesmo vestido Que um dia eu comprei 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 Só quem nem sabe o que vale, só quem tem dá o valor Um amigo que não fale, que entenda nossa dor Um sujeito ponta firme, que apesar da correnteza Tenha sempre um carinho, pra impedir nossa tristeza Eu preciso de um amigo e ele pode ser você Se depois disso que eu disse, me souber compreender Eu preciso de um amigo, companheiro e irmão Pra que eu sinta no meu peito, vai ter mais que um coração Só entende o que eu falo, quem passou dificuldade Que na hora do sufoco, teve amigos de verdade Um alguém que chore junto, dividindo nossos medos E não saia por aí, contando em vão nossos segredos Eu preciso de um amigo e ele pode ser você Se depois disso que eu disse, me souber compreender Eu preciso de um amigo, companheiro e irmão Pra que eu sinta no meu peito, vai ter mais que um coração Eu preciso de um coração Eu preciso de um amigo e ele pode ser você Se depois disso que eu disse, me souber compreender Eu preciso de um amigo, companheiro e irmão Pra que eu sinta no meu peito, vai ter mais que um coração Eu preciso de um amigo, companheiro e irmão Pediu que a gente desse um tempo Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir Não vai embora Deu medo Aí me segurei pra não chorar por dentro Mas eu cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou naquela hora E matamos nosso medo Abraçados por tua alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Por você O sol nasceu mais cedo Não vai embora O sol nasceu mais cedo Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho No matalho ou no sorriso Aconteça uma paixão E vou achar No toque do destino No brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar de ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor Eu sou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado O coração quebrado com saudade de você Essa distância Essa distância me mata Queria tanto te ver A solidão me abraça Sozinho em casa Só penso em você Esse silêncio Esse silêncio Esse silêncio só me faz pensar No teu sorriso tão lindo Meu coração me mandou te dizer Espera amor Já vou indo Eu sou feitiço em meus olhos E não consigo esconder E não consigo esconder Estou apaixonado O coração quebrado com saudade de você Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Estou apaixonado O coração quebrado com saudade de você Estou contando as horas Pensando em tudo outra vez O dia não amanhece E a noite parece maior que o mês Esse silêncio só me faz pensar No teu sorriso tão lindo Meu coração me mandou te dizer Espera amor Já vou indo Eu sou feitiço em meus olhos Eu sou feitiço em meus olhos Estou apaixonado O coração quebrado com saudade de você Eu sou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Estou apaixonado O coração quebrado com saudade de você Estou apaixonado Estou apaixonado O coração quebrado com saudade de você Estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos É só me tocar com seus olhos Pareço um menino Deitado em seu colo O mundo não me surpreende Sou um homem maduro Mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou um homem maduro Mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você Descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou um homem maduro Mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Agora Você me abraça Agora E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Mas é coisa que acontece Uma do coração Porque a gente se adora Apenas você tem o dom De mudar meu destino Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa arretado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem ter conta É pau pra dar em flor E do que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa arretado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem ter conta É pau pra dar em flor E do que bate e desmonta Entre camas e beijos É onde é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Tem mesmo na cama Convocam loucuras E assim vou vivendo Sofrido e querendo Esse amor doentio Mas de quanto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Muito obrigado, gente Beleza Faz o tempo eu não esqueço De te amar Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte Que esse amor Oh, minha paixão Sofreu Por mais que eu queira Disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Eu não esqueço De te amar De te amar De te amar Obrigado De te amar Que sella Eu não sei de onde vem Esse amor que chega e domina Viva a luz a brilhar Nesse olhar que o meu ilumina Vou flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério de amor Não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério O que eu quero É viver Você Quero sorrir O teu sorriso Quero pensar Os pensamentos Seus Você é tudo O que eu preciso Descobrir Descobrir O que eu preciso Descobrir E eu tanto quero Eu preciso Descobrir Descobrir Se é você Meu doce mistério De amor Descobrir De amor Se eu posso Descobrir 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 Muito obrigado Obrigado.